É o seguinte... Bora que bora dá-lhe que dá-lhe! Salve Johnny Edson! Boa noite, meu cria! Deixa eu pegar o celular aqui, rapaziada. Calma aí. Só bora primeiro aí sim, aí vai ter outra hoje. Se for, eu vou. Ô Johnny, mais tarde, meu querido. Mais tarde, tem que fazer aquele UltraDage. Tô ligado que você tá precisando de ajuda no Time In também. Deixa eu só divulgar o nosso patrocinador aqui, rapaziada. Calma aí. O de sempre, né, tropinha? PDR10 para 10% de desconto na loja do Farofa. Bora aqui, bora dá-lhe que dá. Rapaziada, começando a live mais cedo hoje, tá? Que eu vou finalizar a live lá por umas 10 horas, 10 e meia mais ou menos, ok? Então hoje vamos focar aí nos Farms de... Legion Token, tá? Por causa do novo Hard Farm que teve aí. Então eu praticamente vou fazer o quê, rapaziada? Eu vou destacar no máximo aí os LT. Que precisa de 43 e uns quebrados. Então eu vou destacar 50k. E depois eu corro atrás dos Hollow Soul, tá? Praticamente o Hard Farm é só isso, rapaziada. É Legion Token, Hollow Soul e você vai fazendo a diária do Legion Promotion para pegar o outro requisito, ok? Não tem muita dificuldade, certo? Então bora que bora dá-lhe que dá-lhe. Lembrando que esse Hard Farm, tropa, eu estou fazendo devagar, tá? Não estou fazendo a loucura, nem nada do tipo, ok? Até porque se... Se eu, vamos supor, eu pegassem 24 horas, ok, beleza. Não teria mais conteúdo para fazer durante a semana inteira, entendeu, rapaziada? Então é bom que vai emendando uma coisa na outra e dá para gerar mais conteúdo. Ok? Deixa eu só divulgar a live aqui, rapaziada. E só bora. Belezinha, aqui já foi. Deixa eu divulgar aqui no Twitter. No Tutu. Opa! Imagem errada. Essa daqui, ó. Beleza, aqui já era. Deixa eu ver aqui os comentários pelo céu também. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Aí fica mais fácil também. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do Chast, hein? Eu acho que ainda tem mais uma TT para vir, hein, tropa. Sexta-feira agora vai ser a última. YouTube. Belezinha. Bom, divulgada, live, vamos começar. Mais tarde. Beleza. Já tivemos uma outra versão da roupa de bobo da corte que o Aranx fez. Interessante. E já era, rapaziada. Let's go. Segundou daquele jeitão. Bora aqui, bora da liquidar ali. Boa noite, Lucas Rodrigues. Bem-vindo, meu querido. Rapaziada, eu vou formar os LT, tá? E ir um pouco mais para frente aí no desenrolar da live. Eu ajudo vocês a fazer algum ultra, beleza? Então, bora. Ah, rapaziada, vai deixando o like para fortalecer, hein? Daquele jeitão. Então. Bora aqui, bora. Bora, enquete lançada, rapazes. Bom, nada mais a ver aqui. Então, vamos voltar para a QW. Vou fechar isso daqui. Já temos um convite de amizade aqui, hein? Daquele jeitão. Então, sem delongas, vamos girar dum rapidão. E é, rapaziada, o que vocês acharam desse meu novo conjunto, tá? Lembrando que é a Holombor Lovecaster. Bem bonitinha a roupa do set pessoal do NCS, tá? O Nicolas, nosso querido artista brasileiro. Vamos estar usando ela hoje durante a live, ok? Belezinha. Lembrando, tá, tropinha, que esse boost de Legion Token vai até dia 27, ok? Dia 27 vai cair numa quarta-feira. Então, vamos correr contra o tempo, hein? Lembrando que 50k eu tenho apenas... Cadê meus LT? Eu só tenho... Ah, 15 mil. Nada mal, né, rapaziada? Nada mal, nada mal. Bom, vamos por Archifende hoje. Acho que hoje eu vou em Room Public, hein? Vamos ver o que vai dar. Ok, já abri aqui os comentários. Rapaziada, farma na primeira sala? Sei lá, eu acho que é mais devagar aqui. Sangue no Zóio. Olha o nick do cara, tropa. Você acha que é BR ou não é? Qual a chance de ser brasileiro? Salve, meu querido amigo Renilson Souza. Boa noite, meu cria. Salve, LVK. Farmezim do Lai hoje. Opa, daquele jeitão, né, fi? Pegar em busca aí de mais uma badge pra nossa coleção. Cara, eu acho que eu vou lá nas outras, lá nos outros mobs, que eu acho que lá é mais rápido. Não sei. Eu acho que é impressão minha, mas pra mim é mais rápido. Rapaziada, vocês que farmaram aí a Legend Token, por onde que vocês farmaram? Qual foi o patch? Qual foi os mobs que vocês derrotaram? Rikodo Rinnegan. Temos um usuário de Rinnegan aqui. Na verdade, Rikodo Rinnegan é o nome do cara e o nome do Jutsu que ele criou. Esse aqui é fã de Naruto, hein? Bora aqui, bora dale que dale. Bora, rapaziada. Bater 10 likes, hein, tropa. 15 pessoas no live. Let's go, let's go. Daqui a pouquinho vou fazer alguns ultras, hein? Quem quiser, aproveita e bora. Eu acho que hoje em dia quase ninguém mais faz o speaker, né, rapaziada? Acho que todo mundo já zerou assim, vamos dizer. Já pegou a Radiante. Não tem mais o que pegar. Bom, já seguimos aqui. Já estamos com quase 300 LTE aqui da Quest. Eu falo pelo Bright Paragon Patch. Ele é mais rápido, né, Johnny? É aquela versão dourada, né? Que isso, Johnny? Nas mulheres 100%. Lá ele, pô. Eu vou em todos os ultras hoje, Michael. Só bora. Uma coisa que eu nunca entendi, rapaziada. Tipo assim, o boost de LTE vai até quarta-feira, né? Mas vai de terça pra quarta-feira ou vai de quarta indo pra quinta? Acho que é de terça pra quarta, né? De terça pra quarta, dia 27. Não dá pra saber direito, rapaziada. Eu tenho que ver lá se tem o horário certo. Aí, ó. Aqui, nessas... Ah, nesses móveis eu digo que praticamente é tudo igualado, tá ligado, ó? São três requisitos. Vai os três ao mesmo tempo, praticamente. Já foi mais 500. Estamos aí agora com, 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 com... 15.000 ainda. 15.805. Tropa, vocês que já farmaram esse novo hard farm, o que vocês acharam? Comenta aí, tropa. Ah, e dê uma nota, tá? De 0 a 10. Qual que foi o nível de dificuldade que você achou desse farm em si, no geral? Lembrando, tá, rapaziada? Lives em hoje até às 10, 10 e meia, mais ou menos, hein, tropa? Bora que bora da liquidade. E amanhã também, focando nesse farming. Deixar estacado pelo menos os LT, velho. O resto dá pra fazer de boa, tá ligado? Boa noite, Álvaro. Salve, meu querido. E o Bink? Vixe, Álvaro. Tinha um Bink também, né, pô? Sim, a versão do Né, é mais rápido. Quanto que... Quantos LT ele dropa lá, o Johnny? Nessa dourada aí na Quest? É uns 200, 250, não é? Deixa eu ver, ó lá. 30, 30 e 30. Cara, é muito bom isso aqui, velho. Vai praticamente os três ao mesmo tempo. Na primeira sala desse mapa, velho, parece que não é 100% o drop dos três, tá ligado? Aí sempre um completa primeiro, aí fica faltando o outro, ou os dois. Aí é muito ruim. Mas bora que bora, família. Lembrando que o full stack da Quest vai até 50, tá? Completando o full stack duas vezes dessa Quest aqui, ó, já vai 1k de LT em tropinha. Vamos ver até onde a gente vai hoje, hein? 15kzinho na conta ali. Bora. Mais uma kill. Já era. Mais 500 pra conta. Lembrando, tá, tropa? É... Essa Quest aqui sem o boost, o boost de LT, de 100, né, de um toque, vai pra 50, tá? Então é como se você dropasse a metade só. Full Quest vai dar o quê? Os 250? Então vamos aproveitar, né, daquele jeitão. Valeu, família. 10 likezinhos na live, tamo junto, tropa. Partiu 20? Daquele jeitão? 20 likezinhos? Bora que bora. Já já tem outra família. 17. Cara, a hora que eu vi que eles aumentaram o stack do LT, já bateu uma preguiça em mim que eu vou te falar, velho. O pior que eu tinha, rapaziada, eu tinha full stack de Legion toque, sabe? Eu tinha uns 25k. Eu, PDR, inventei de pegar uma versão Emperor Red, lá do Ultra Deige, que falar pra vocês, acabou com meus LT todos. Eu acho que eu peguei a... A Cala de Boagie, com 51% de Boost, se eu não estiver enganado. Eu lembro que eu já peguei... Cadê? Eu lembro que eu já peguei essa daqui. Necrotic Blade of the Underworld, 51% de Boost de Dano e 25% de Gold. Bom, quarentinha. Já já indo para 1500 LT. Em apenas alguns minutinhos de live. Salve, Zepiros! Bem-vindo, meu querido! Bora que bora, dale que dale! Lembrando, tá, rapaziada? Lancei o novo shirt aí no canal, tá? O novo Daily Gift. Pelo incrível que pareça, rapaziada. Milagres Acontecem. Temos aí um item, vamos dizer, temática Roll on Bore, com a tag Hari Harit. É, logo nosso queridinho Laelson, que não é muito fã de criar itens com a tag Hari Harit, finalmente veio alguma coisa por Daily Gift ainda, hein? Muita gente cai em cima de hate do live porque, pô, você faz uns itens da hora e tal, mas não coloca Hari Harit, pô. Assim, qualquer um pode pegar aí todo ano, se for sazonal. Ele falou que nem liga. O quanto mais pessoas puder pegar algum item que foi trabalhado por ele, melhor vai ser pra ele, entendeu? Vai estar divulgando mais o trabalho dele. É, partimos. 16k agora, né, rapaziada? Nossa, se pegasse mais 16, já ia pra 32. Acho que estaria bom pra hoje, né, rapaziada? Fechar com 32k de Legend Token. Bora que bora, tropinha. Mais 8 likezinho para 20. E... Será que a rapaziada que já finalizou esse farm, já pegou de novo 50k de LT? Não é possível, cara. Os caras farmou 43k, zerou o farm e farmou mais 50k? Será que tem algum guerreiro aí na live que fez isso? Essa proeza toda? Não é possível, cara. Lembrando, tá, rapaziada? PDR 10 para 10% de desconto na loja do Farofa. Farofa Story. Bom, 35 aqui, belezinha. Sangue nos olhos tá seguindo. Eu aqui, ó. Mudou até os de mob. Veio pra cá. E também temos um player ali em cima, ali, ó. De camiseta branca. Quem que é? Eren. É o Eren. Acho que é nome de anime isso aí, não é, rapaziada? Tenho quase certeza. 4 letrinhas, só nome curtinho. 47. Bora que bora. 48. 49. E... E... 50. Mais 500 LT pra conta, rapaziada. Mano, esse farm é muito enjoativo, velho. É simples, tá ligado? No meu ponto de vista, rapaziada, ele é simples. Você vai lá, farma full stack de um item, vai lá, farma bastante recursos do outro item. Cara, pra mim é um farm simples. Não tem nada complicado. Porém, é um pouquinho chatinho, né? Só isso. Que isso, Renilson? Lá ele, pô. Enquetezinha do PDR, tá ligado? Daquele jeitão. Depois eu quero ver o quanto... É... Qual vai ser a porcentagem de quem já deu, hein? O like, rapaziada. O like. Calma lá. Que isso, Murilo? Enquetezinha básica, pô. Suave, tá ligado? Daquele jeitão. Murilo, hoje eu tô farmando o Legion Token, meu querido. Pegar esse novo hard farm do Lielson aí, beleza? Porém, pra pegar ele, eu preciso de 43k de Legion Token. E a minha meta, no momento, é farmar os 50k, beleza? Farmando os 50k, eu consigo terminar o hard farm ali de boa, na paz de Cristo, tá ligado? Daquele jeitão. Aí eu posso ir pros próximos requisitos. Rollo Soul, Soul Sand. Opa, olha eu digitando aqui. Perdendo as kills. Mano, se fosse 3 bruxinha dessa daqui, velho. Nossa Senhora. Rapaz. Era a meta, hein? Nossa. Eu teria completado a quest umas 15 vezes, já. Salve, Hazard. Lá nele. Eita. Cara, eu fui afobado e farmei em peso com a galera no dia. E quando terminei, me deparei que precisava da Caled Bog original. Nossa, Murilo. Que fita, mano. O cara fez o full stack aí da quest toda e não tinha o único requisito. Que é o mais chato de pegar, vamos dizer assim, né? Pra quem ainda não tem nos dias de hoje. Mas e aí, você vai comprar a versão de AC dele, vai tentar dropar no tesouro e chest. Vai fazer o que, meu querido? Chegou tão longe pra parar assim? Valeu, Renilson. Tamo junto, meu querido. Soul Sand é chato e você é louco. Johnny, eu sei que é bem chato, tá ligado? A primeira vez que eu fui farmar a quest lá daquele caldeirão. Pra pegar um Soul Sand, precisava de 333 Bonedust. E precisava disso e daquilo. Cara, eu simplesmente desisti, tá ligado? Não quis saber das quests desse caldeirão. Piquei a mula. E hoje em dia, chega aí, ó. A diária, né? Bom, não é tão, tão fácil. Porque envolve aí praticamente dois ultras, né? Mas dá pra fazer com a rapaziada. Bom, fazendo diária, dá pra você dropar até 3 Soul Sand. Então, mano, isso daí facilitou demais minha vida, tá ligado? Não ter que farmar 50 mil Bonedust pra depois trocar naquilo. Cara, eu amei essa diáriazinha da Legion Promotion, mano. Que até eu vou terminar o hard farm do Laelson. E vou completar todas as quests lá do caldeirão também. Pegar aquele setzinho lá. É 3 itens, né? Igual o Hardcore para Gon lá. 3 itens também pra dropar. Pelo menos ganhou a bad, Murilo. Que bad, Johnny? Ele não conseguiu ter... Ah, tá. Do farm sim, né? Ele só não consegue pegar os itens do altar. É, Murilo. Vejo o lado bom da vida. Você tá na minha frente, já fiz. Você pegou essa bad ainda ou não? Vi que tava fazendo a quest bônus da Arche. Acho que vale a pena. Mikael, meu querido, é o seguinte. Temos aí alguns projetos, alguns spoilers, tá? Que futuramente vai sair a bad pra quem tem a house do Nougat, a house do Deiji. A capa do Dark Carnex, tá ligado? E no meio desses projetos todos, envolveu aí uma bad da bônus da Archmage, tá? Então, o projeto tá aí. Só basta a equipe ir lá e começar a praticar ele, tá? Mas, em resumo, meu querido. Eu creio, sim, que vai vir uma bad dela futuramente. Então, é por isso que eu resolvi tomar coragem agora e farmar ela, entendeu? Cara, a melhor coisa é o item. É chegar o negócio pra você, seja ter tudo estacado, poder entregar a quest, pegar a bad de boa, facinho, sem complicação, tá ligado? É a melhor coisa que tem hoje em dia na QW. Sexta-feira chegou esse farm. Tinha gente aí com, sei lá, umas duas, três horas, mais ou menos, depois que lançou o evento, já tava com o novo hard farm, mano. Eu lembro do Leonardo. Mano do céu, os caras são insano, velho. E eu, hoje em dia, pra farmar isso aqui, rapaziada, eu tô muito, muito, muito preguiçoso, tá? Eu acho que minha força de vontade de farm foi acabando no farm da Radiante. Depois veio a Verus, que eu fiz, eu tava em live, fiquei até umas 5, 6 da manhã fazendo live, até pegar a classe, cara. Hoje em dia eu não me vejo virando à noite, não, velho. Teve também Tramp Shrine, né, rapaziada? Até a gente descobrir como matava aqueles dois Ultras lá em cima, lá, os últimos bosses, mano. Era papo de 4, 5 horas da manhã já, velho. Cê é louco. Salve, vai estacar SoulSend lá. Ô, Bac, eu vou fazer pegando as diárias, mano. Sem, sem pressa, tá ligado? Vou lá, faço o UltraDs de hoje, Catu The Pits, pego 3 SoulSend de hoje, amanhã mais 3. E vamos aí, filho. Vamos devagar e sempre. Lembrando, rapaziada, nenhum hard farm é tão difícil se você fizer no seu tempo, ok? Essa é a frase que eu sempre digo. Ah, mas hard farm, pra mim, tem que pegar em menos de 24 horas. Tá, beleza, cê pegou, e aí? Temos alguma coisa pra fazer no jogo? Temos alguma coisa pra farmar? Porque geral, rapaziada, é que tipo assim, mano, vou ser sincero pra vocês. Quando vem um evento dia de sexta, eles planejam tudo, coloca aquele monte de item no Merge Shop, coloca quest pra farmar os requisitos. Cara, eles põem um evento na sexta, esperando que as pessoas joguem esse evento, peguem os itens do Merge, durante a semana toda, tá ligado? Então, por isso que eu faço as coisas sem pressa. Aí, você farmou a semana inteira o Merge Shop. Pá, quinta-feira você pegou todos os itens. No dia seguinte, já vai vir um novo evento, novos itens, pra você passar a semana inteira, entendeu, rapaziada? Então, hoje em dia, eu não tenho pressa de farmar nada. A bad da Yami também, né? Ah, Johnny, seria legal, mano. Apesar que faz tanto tempo, mas tanto, tanto tempo, rapaziada, que eu nem lembro o meu sofrimento que foi pra pegar a Yami no Rune. Eu nem lembro como que farma ela, rapaziada. Sinceramente, faz tanto tempo. É uma classe que eu peguei e ela só vive no meu banco, tá? Eu sei que ela é muito OP em PvP. Mas, não uso ela. Esqueci dela lá. Se vier uma bad, beleza, ok. Já temo ela. Eu mesmo tô estacando os músicos desde janeiro. O músico do Nougat, eu tô quase full. Que isso, Zepiros? Tá no pique, hein, meu querido? O bom do farm dele é não enjoar. Dá pra descansar obrigatoriamente. É, Murilo, só que tipo assim, né, mano? Vamos supor, hoje você tem um pessoal pra fazer a diária, tá ligado? Amanhã também. E no outro dia? Entendeu? Se você não tiver aquela amizade, aquele fechamento 10 barra 10... Cara, é meio chato o diário, tá ligado? Você vai tentar fazer com aleatório, não dá. Eu, eu mesmo, tentei ontem, rapaziada. Eu tentei fazer o Ultra Deige com 3 gringos. Mano, os caras morriam no Deige, véi. O mais difícil, rapaziada, não é nem... Vamos supor assim... Não é nem tomar os nuke do Deige lá, o tal. O mais difícil, mano, era os caras ficarem vivos, véi. Dentro da zona morrendo, fora da zona morrendo. Mano, o jogo é inglês na língua deles, os caras não entendem o que tem que fazer. Mas eu falo pra vocês, rapaziada. Eu tô falando isso porque eu tentei lá com eles, papo reto. Tentei umas 3, 4, 5, até 6 vezes, rapaziada. Fazer o Deige, mano. Uma hora o gringo colocou Void King Lord, mas não tinha desencantamento forte. Nossa, que dor de cabeça, tropa. E olha que hoje em dia não é nem considerado um Ultra tão difícil assim, hein. Acho que os Ultras mais fáceis. Os primeiros é os de Time In. Na sequência já é o Deige, mano. Porque é um mecanismo bem básico. Depois pode ser o quê? O Nougat, o Darkat. Ultra pra mim, hoje em dia, rapaziada. É o Green Charlie, é o Speaker. Isso sim é Ultra, mano. Que se fosse tentar poder morrer várias e várias vezes, até conseguir. Beleza, mas no Ultra desde, véi. É complicado. Bora que bora, dale que dale. Quase completando mais uma vez a Quest. Temos aqui o nosso querido Warrior Angels. Já terminou o Farmzinho dele, ó. Confesso que até que ficou legal, tá, rapaziada? Uma calada de boga ali na frente, outra apontada lá no ombro. Ficou interessante. Mas eu... Sei lá, eu não usaria, não. Eu pegar isso aí, eu tenho certeza, vai direto pro banco. Tem uma sala que droppa Hollow Souls, só não lembro qual. É Shadow Rail, ô Johnny? Lá onde pega a roupinha do NCS, que tem o ACL, tem o Lai. Peguei ranking 10 em Green School, em Green Tolling. Reputação mais difícil que já achei pra pegar. Ô, Jão! Essa reputação aí, meu querido. Eu só farmei ela fazendo Ultra, tá? Então, toda semana eu tinha que estar indo lá nesse bink de Green Charge, poder derrotar ele e completar a Quest, mano. Eu acho que eu fiz no máximo aí umas 3, 4 vezes, rapaziada. Aquela Dungeon lá de Green School, tá ligado? Cara, que bagulho chato, mano. Muito, 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 muito chato. Não tem condições. Eu optei fazer o Ultra, uma vez por semana, do que ficar repetindo aquela Dungeon, véi. Nossa, aquilo lá é pra deixar qualquer um louco, véi. O patch de lá é 30% de boost de dano. Aí sim. Com Green é triste mesmo. Nem lembro, Error. Nem lembro. Por que você não mandou um tutorial para os caras? Pô, Vanyx. Se eu fosse mandar um tutorial pros caras, véi. Eu ia ter que mandar um pra cada um. Por quê? Pelo amor de Deus. O de Kave morria primeiro. Primeiro. O de Lorde, segundo. E o outro de quanto, contínuo, ou AP, não lembro. Mano, os caras estavam tudo morrendo, véi. O pior é que a vida do Deji desceu aí uns... Ficou no máximo aí uns 15% de vida dele, tá ligado? E o que aconteceu? Os gringos resolveram brincar de vivo ou morto constantemente. Aí o Deji foi subindo a vida, aí chegou na metade, foi subindo mais. Aí resetou a vida dele inteiro. Falei. Ah, cê é louco, mano. Tchau. Goodbye. Boa batalha. Battle on. O Artix ama vocês. Mas não dá mais não. Bom, já foi aqui. Mais 5. Mas é sem quest? Com quest eu já tô fazendo. Eu vi, não sei onde tá. E não sei se é Hollow Warns ou Sand. Ô, Johnny, é... Tem a quest e também tem drop dos mob, tá? Dá pra cê obter de duas formas. Aí cê vai derrotando os dois mob lá e vai completando a quest. Aí se der sorte, cê também dropa dos mob, entendeu? E assim vai indo. Mas é igual você falou, mano. O jogo é do idioma dos caras. Não há tutorial que vai ajudar eles. Fala, Vanik. Veio roubar as kills, esse larapa aí, ó. Já não basta o Alvron, rapaziada. Tava ocupado no PC ajudando os caras a fazer o Deige, mano. Tipo assim, tava fazendo três coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Mudava de tela, ia pro aquedável. Mudava, ia pro outro jogo. Mudava de tela, ia mexer no Photoshop. Mano, que coisa de louco, véi. Por fim, deu certo de fazer o Deige. Depois de duas tentativas. Assim que eu derroto o Deige, o Alvaro me coloca na cutscene de outro. Ah, eu já falei pra ele. Rapaz, se eu levar um Desconect, você vai ajudar eu a fazer o Deige, mano. Eu quero nem saber. E tava quase dando o horário do Reset já, rapaziada. Boa noite, Ricardo Jr. Quais classes que dá pra formar agora no aniversário do Deige? Ricardo, tudo que for Legend, meu querido. Deixa eu... A Legend do Donk Knight é do aniversário dele? Alguém sabe me dizer? Eu sei que tem aquelas outras lá, que tem 500 variantes dela lá no Merge Shop dele. Eu só não lembro se a LDK é no nível dele. O que é isso, cara? Revolta. Ah... Valeu, Zepiros. Ricardo, essa daqui, cara, a Legend do Donk Knight é do nível dele, tá? Tem, se eu não me engano, tem mais duas classes lá no Merge Shop dele também. Um The Road, que dá pra você farmar também. Cara, aproveita. Estica o chicote e só bora. Lembrando que essa LDK dá pra você usar em alguns Ultras, tá? É uma classe muito boa. E, como sempre, o PDR é vida louca, né? Encantamento recomendado para essa classe. Hybrid ou Fighter? O PDR vai lá e coloca o Lucky. Clássico do PDR, rapaziada. Muito clássico. A duplicada da Dark Castle é possível pegar sem pagando os AC? Cara, a duplicada, mano, você tem que ter a original, velho. A Dark Castle é a original, tá ligado? Se você não tiver ela, você não consegue pegar. Pra quem não tem classe de farm, a Infinity ajuda muito. A Infinity Titan. Ih, o Vandinha se estressou, rapaziada. Não aguentou a pressão do Vandinha, não. Pior que até eu tô perdendo o kill, viado. Ah, a Infinity Dark Caster. Confundi, falei a Infinity Titan. Olha que migué. Qual foi, Vandinha? Esses mais 10 aí, tá parecendo 50? O cara desumeu de nevandinha. Tem 1 milhão de sal, o cara vem aqui roubar a nossa skill. Bora aqui, bora, rapaziada. Daquele jeito, quem tá na live aí, tropa. Comenta aí quantos LT vocês tem aí na conta, rapaziada. No inventário de vocês. Qual é o join dessas lanternas aí, PDR? Pô, Zepiros, tu não viu o bagulho que eu mandei lá no grupo agora de pouca? Aí é mancado, hein? Seu lanterna ficou legal, viu? Color custo, daquele jeitão, tag AC, free player, rari rariti. Tudo que os brasileiros gostam. Salve, Hellwanger. Bem-vindo, meu querido. Dale que dale. Ultra Boys? Hum, comigo e sum em breve, meu querido. Salve, Shandeko. Boa tarde, meu querido. Fala, Fofuxa. E aí, Fofuxa? Bora que bora, Ultra Day, daquele jeitão. Ô, Shandeko, eu quero pegar full stack de Legion Token. Pra continuar o farm do Laelson, que chegou sexta, eu ainda não peguei, não. Tô indo na paz de Cristo, tá ligado? Porém, todavia, eu quero farmar os 50k de Legion Token antes que acabe o boost. Pra não sofrer mais ainda, entendeu? Lembrando, rapaziadinha, live até as 10 horas da noite, hein? Segundou, bora. Ih, qual foi? Não tô pegando uma IQ, não. Exatamente, João. O Decay é ótimo, cara. É excelente. E sem contar que ela recupera a vida fácil. Ela anula o... O mob de recuperar a vida e ela recupera a vida fácil. Tudo ao contrário. Opa, mais quinhentinho pra conta, daquele jeitão. A meta hoje, rapaziada, é 32k de Legion Token. Bora. O Ricardo, é o novo hard farm que chegou sexta-feira, tá, meu querido? Do Laelson. Que no caso, é esse conjunto aqui que o Wanderson está usando, está equipado. Além desse conjunto que ele dá, ele dá um altar e também uma badge na sua charpeja, ok? Charlotte, Charlotte, Charlotte S. Legalzinho o set. Pink. Rosa com... Rosa com branco. Legal. Pode roubar aqui nessa salinha aí? Bora, meu querido. Só pagar uma taxa de 2k de AC pra cada mob que você roubar aqui, o que tá tudo certo. A Sheffield virou outra classe e antes ninguém usava. Lembro quando eu peguei ela. Legendário Sheffield só pra ter mesmo. Verdade, Johnny. Só que depois os caras mexeram tanto nela que ela ficou muito boa, velho. Em questão assim, tá? Ela tem um crítico aí maneirado e tal. Até que é um crítico elevado aí, vamos dizer assim. E, cara, o que mais me impressiona nessa classe, que eu uso ela como farm, é a velocidade do cooldown das skills. Mano, olha isso daqui, velho. Usei a skill 2, usei a skill 3. Já posso usar o 2 de novo lá, tá vendo? Mano, é coisa de 3 segundos, 3 segundos essas duas aqui, ó. Então, em questão aí pra você tentar não perder muita kill, rapaziada. Super recomendo essa classe. Lógico, que uma kill ou outra você vai perder, porque... Algum engraçadinho aí, vulgo vani, que fofucha, vai querer dar hit kill. Os caras tem o PC da NASA, velho. Os mobs renascem pra eles 2 segundos antes da gente. Pra aparecer pra gente, entendeu? Eu não entendo isso, mas beleza. Archifiend é farmável? É sim, Ricardo. Porém, todavia, se eu não estiver enganado, você precisa de member, tá? Pra você poder farmar ela, se eu não estiver enganado. Faz tempo também que eu farmei ela. Eu lembro que tinha a Archifiend normal. Acho que dava pra comprar por AC, não sei. E a Legendary Archifiend, que é a versão member. Eu sei que hoje em dia, o farm dela ficou um pouco mais chato. Antigamente, era só pegar 30 Fiend token, tá? Você ia lá pro mob, pro mapa, derrotava um escorpião, um mob gigante. Até completar os 30 music, beleza? Hoje em dia, ela ficou um pouquinho mais complexa. Mas, vale a pena. Por isso que eu gosto da Archimage também. O cooldown das skills é muito rápido. Archimage é top também. Deixa eu ver aqui. O que é Lai, Xanderco? Ô, Ricardo, é o nome do artista, Lai. Se eu não estiver enganado, o nome verdadeiro dele é Laelson, Laércio. Alguma coisa assim, tá ligado? Aí eu dei o apelido de chamar ele de Laelson, entendeu? Mas se eu não estiver enganado, o nome dele é Laércio. No jogo é Laie. E eu chamo ele de Laelson, entendeu? Laércio. Diferente. É, Vanik. Só de zoinha aí, né, Vanik? Manda 2k de AP aí, Vanik. Vou botar na live aqui, pô. Ô, Álvaro, pega um código de AP, se você estiver ouvindo a live aí, ó. Manda uma parte pro Vanik, outra parte do código pra mim e outra parte do código pro Vandinha. Se a gente entrar em acordo, a gente usa o código. Tu lembra dela antes, Michael? Era engraçado, ela era suporte, suporte mais ruim possível. Agora virou outra classe. Lembra-se, hein, Johnny? Tanto é que antigamente ninguém usava ela, cara. Só pegava, só farmava, assim. Por ter, né? Principalmente colecionadores de classe. Que você entrava na CP dos caras, mano, tinha lá 500 classes lá. Tudo que você imaginar de classe tinha na conta do cara. Tanto é que item de capa, de realm, os caras nem colocavam nenhum, mano. Era só classe. Então, ou antigamente o pessoal pegava por coleção. Ou era tipo eu. Ah, tô sem nada fazer. Vou lá, peguei essa classe, beleza. E, sei lá, mano. Ficou aí um bom tempo no meu banco. Depois que mexeram nela que eu comecei a usar ela, velho. Mas antes disso, pensa numa classe ruim, rapaziada. Cansada. Cansada. Quebrada. Não. É, 49,50. Apesar, rapaziada, que hoje em dia tem muita classe que é quebrada, tá? Tipo assim, a Card Clash. Uma baita de uma classe hero. Só que eles não... Eles estão demorando demais pra... Mexer nela, né? Aplicar uns buffs, debuffs. Aumentar os críticos. Mano, fizeram na LP, cara. Na Legion Paladin. Que... Não sei vocês, mas eu realmente achei que ficou interessante a classe. Tirando aí seus 80, 90, 100k aí até. Dependendo do qual encantamento você usar, se usar pote ou não. Agora só... Eles mexeram até na Notchamod, rapaziada. Mas eles não mexem na bendita da Card Clash, velho. A classe mais quebrada do momento. Já teve a Master of Mongols também. Eles mexeram tanto, tanto, tanto. Que uma vez ela tava horrível. Tava sem defesa. Qualquer classe chegava lá no PVP. Dava Hit Kill nela, mano. Hoje em dia tá certo. Arrumaram. Mas... A mudança da mecânica da Card Clash. Os caras não mexem. Vendo meia parte pro Vintão. Que isso, Vanek? Tá igual o Vandinha vendendo os códigos pro 3D. Vintão, Vintão. Bora que bora, rapaziada. Que tá chegando a live. Já vai deixando o like pra fortalecer o canal do Tio PDR. Tamo junto, tropinha. Lembrando que hoje estamos farmando Legend Token, tá? O boost acaba dia 27, quarta-feira. Então tamo aí correndo contra o tempo. Para pegar os 50k, ok? Ah, não, mano. Eu tô perdendo o kill aqui, ó. Quem que tá aqui? Canalhão? Que nick é esse, mano? Canalhão? Era do gelo? Voltei... Voltei sim. O que tem rolo? O Deep. Eu aposto tanto no Archive End que farmei na minha principal e secundária. Eu uso muito ela. Isso porque... Tem a Revenante e a Archmage. Cara, eu também tenho todas essas, velho. Antigamente... Eu usava muito a Revenante pra farm, tá? Pra quem não sabe, entre aspas aí, farm, rapaziada. São quando você tem que ir atrás de um objetivo, algum item. E você tem que derrotar mais de um mob ao mesmo tempo. Você quer atacar pra dropar mais rápido, entendeu? Então são chamadas classes farm. Entre elas, a Revenante, que eu usava muito antigamente. Aí eu vi que mexeram demais nessa Archive End e ficou muito OP. Aí eu comecei a usar ela. Tanto é que, se eu não estiver enganado, ó. Ah lá. Minha Legend Revenante eu deixo no banco agora, rapaziada. Eu deixo Archive End, tá? Pra farm. Data Knight, pra dar Hit Kill em algum Ultra com bastante vida. Essa daqui que eu tava fazendo desde ontem. Mas geralmente eu deixo no banco. E essas duas, rapaziada. A Paladin, que é uma classe de cura. E uma DPS. A minha queridia Monovoid. É só isso. Ixi, mano. Eu vou trocar de Salen. Cê é louco, tio. Olha aí. Os caras... Mano do céu. Eu nem vejo... Olha lá. Eu nem vejo os mob e os caras já matam, mano. Ó. Perdi uma Kill. Tô rapando tudo. Larapiagem. A gente vê por aqui. Bora que bora. Bora da liquidar, rapaziada. Será que nós bate cinquentinha like hoje, tropinha? Daquele jeitão? Bora que bora. Segunda-feira braba, hein? Quando eu voltei a jogar em 2021, tinha ela no banco. Também que tinha formado das antigas. Usei pra formar altas paradas até pegar a revenante. O que é isso, Xandeco? Eu e você, então, é tudo ao contrário. Você farma de revenante ou farma de archifiente? A revenante é boa, tá, rapaziada? Não é desmerecendo, não. Ela... Ela também funciona como um suporte. Se você ficar spamando a skill 4 lá, dificilmente você vai morrer em algum mecanismo de farm. Porém, o cooldown das skills dela é um pouco mais lento do que a archifiende, tá? Então, eu vi mais vantagem e rapidez na archifiende do que a revenante. Mas é óbvio. Isso daí vai de gosto, tá, rapaziada? Nada contra com quem usa Legend Rebolation. Rapaziada, deixa eu só fazer o... Deixa eu só entrar aqui no Discord. Tinha até esquecido disso também, mano. Ih, cara, agora vem um board. Corta um. Cinquentaão, um código de doisk de AP. Fez é louco. Ah, LVK AVERUS eu deixo lá no... Lá no banco, fica mais bonitinha. Deixa eu ir pra outra call aqui pra não atrapalhar os caras. Ele tá em live, filho. Tem que trabalhar, né, filho? O Miguel tá treinando, hein? LDK AVERUS. O Miguel foi pra Q3D. Vixe. Tem que ver, assim, tá? O Miguel fez que é uma conta, né, filho? Vê se minha conta tá top aí no Q3D. Como é que é? Como é que eu acho que eu ver? Ah, digita a Q3D... Ah, digita a Q3D... Sharpage aí no Google. Tá. Como é? Vai ser a mesma coisa da Q3D. Só digitar o nick lá depois. Vou pegar aqui o carregador enquanto isso. Tá abrindo. Joga 3D, Soul Deer. Desce agora, cara. Como que é o nome da sua conta? 3... Oi? Como que é o nome da sua conta? É... Quase o mesmo nome do APW, porém não tem o DR final. Como? O... Não tem aí o meu nick no Discord? Ahn? Você só vai tirar o IER final. Hellsoul... Soul... É isso? Rapaziada, tô vendendo uma conta no 3D, tá? Hellsoul... Quem quiser, entra em contato aí. Bora. A vida é feita de negócios. Hollow Deep. New Heart Farm. É, tropinha. Bora que bora, dale que dale. Vamos ver quantos LTE eu já tenho. Aqui, ó. 22 mil. A meta é mais 10k. Cheio de crono, hein, filho. Você é louco? Curtiu? É só o basiquinho. Calendário de 2019 funciona aqui. Como é que eu acho que pegar essas HeroMart aqui, hein? Você vai fazer o log da sua conta aí no site do 3D. Vai tá lá a página lá, render código. Aí você cola o código lá. Que às vezes quando você usa algum código de HeroMart no AQW, você pode usar aí também que tem recompensa aí. Entendeu? Como é que eu faço pra enviar aqui se eu tenho? Ué? Você já usou algum código? Você tem algum HeroMart no AQW? Tem, eu tenho um monte de código. Então cola esses códigos aí e vê se funciona. Calma aí, calma aí. Já tá. Não é todos os Hero que dá recompensa no 3D, sacou? Aham. Os caras já querem mudar seu nick já. Real... Real Soul de Inferno Vendido. Você é louco, LVK. Não durou nem 10 minutos. Já achamos um comprador, já. Vim... Vim então no Pix. Bora? Ó, deu dois, deu dois. Aí, que belezinha. Como é que faz pra abrir? Mano, agora você tem que entrar no 3D e ir lá no... Ah, esqueci o nome lá do NPC lá do... Nossa, deu branco. Calma aí, que daqui a pouco eu tento lembrar. Não, nunca vai matar. Não, nunca vai matar. O problema é que tá com pouca vida pra mim, velho. O que vocês tão matando aí? Não, ele tá... Ele me chamou pra duel... Duelo. Aí ele tá de Moglomancia e eu de Mage. No 3D? O cara tá nível 3 e já tá chamando pra duel. Nossa, que safadeza. O meu nick no 3D é Shadow Murcielago X. Meu nome no QW. Com o meu nome no DF. Por que esse X aí, Shadow? O que significa esse X aí? Suspeita, hein? É VIP lá? Mano, foco na Necrotic e nos encantamentos. Tudo nosso. Necrotic, meu querido. Necrotic. Porque não adianta nada você ter os encantamentos OP e não ter uma espada de 51% de boost, mano. Em resumo, cara, se você pegar um, você vai ter que farmar o outro, entendeu? Pra você fazer uma boa combinação de itens, pra você tirar um crítico aí elevado. Poder fazer algum ultra, alguma coisa, entendeu? Fazer, tipo assim, modo safe. Dá pra fazer sem? Dá. Mas, é melhor farmar. Aí, Mike. Fala tu. Tá perguntando aí do meu nome? Por que X no final? É porque X é o número 10 e o número romano. Ah. Essa é a minha 10% de ativa de fazer um personagem decente. Hum. Sem dar, esse X pra mim é de outra coisa, né? Mas, ok. É, você deu sorte que eu não coloquei três seguidos. Eu te mandei aí no ADM a charpage do meu personagem na 3C. É, mas tem um pouco a minha mão. Nossa, meu Deus. Queimou o personagem, filho? O que aconteceu? Foi perto do sol? Peguei muito perto do sol, não queimei. Rapaz. Rapaz. 3D é um bagulho. Se você jogar por dois dias, você já fica viciado. Não quero mais saber de a QW. Rapaz. Rapaz. Cara, eu não vou mentir, não. Eu não... Eu tô achando ruim pra movimentação dele, cara. No celular é melhor. Eu acho que falta de costume mesmo ficar mexendo mouse ali na tela, entendeu? Rapaziada, não se preocupa não, tá? Se ninguém conseguiu dar o seu lance aí a tempo de comprar Hellsold, eu tô vendendo a Shadow Murcielago X também, tá? Isso daí dá pra fazer aí a 60 reais pra vocês, tropinha. No Pix. No Pix eu faço 50. Vai com tudo, tropa. Comprovante de compra e venda, de usuário de boot, vai com tudo. Ô, Léo, como é que faz pra pegar o Xbox aqui no F3D? Como é que faz pra botar? Ah, é lá no site do jogo mesmo. Não, aqui dentro do jogo, dentro do jogo agora. X é o Twitter, né? LVK atualmente. Salve, Eldair. Bem-vindo, meu querido. Ô, Shadow. Ô, Shadow. Ué, cadê o Shadow? Pegou, eu tenho um... Achamos um comprador, o cara quer a chave Pix. Passa os dados lá. Poxa, eu tô tentando andar 24, 23, 20. O Neil vai comprar a sua conta. Não, não, o Neil vai comprar a sua conta. Ah, não vai estar desbloqueado, não. Ah, sim. Então, eu tenho 23. Paladinho com o nosso Márcio. Ah, amor. E o 20. Eu tenho de 2021 nessa conta. Pode ser outra coisa também. Vou comprar aqui o 20 e o Paladinho. É, rapaziada. Já estamos quase na metade dos 50K. O PDE, tá formando o novo RAD, né? É, quero pegar o full stack do LT. Depois eu vou pro Holosoul. Ainda não, vou daqui a pouco. Vai querer ir? Ele já fez hoje. Ele já fez? Mano, vocês não dormem, não, velho? Não, a gente dorme depois que faz o Ultra no reset. Nossa, o Seiz é doido, mano. Legal que o Seiz faz tudo no reset, os outros, mas não ajuda o nosso humano Johnny aí nos Ultra de Time In, pra ele pegar apoteoses, hein? Ele não pede? Ele pediu lá no grupo, pediu no chat da guilda aqui. Não apareceu ninguém, não? Oi? Não apareceu ninguém, não? Ah, foi eu e ele. Faltou mais dois. Perdeu um dia, já. De verdade, eu sei quem são. Tá vendo, Johnny? É isso aí, filho. E olha que os de Time In não é nem aqueles 10 barra 10, hein? Time In é fichinha. Primeiro, eu vou tirar que vem. Eu vi isso ontem lá no grupo. É, o Neil também é outro, viu? E nem respondeu. Nem foi dar um help. Esse aqui tá legal, Miguel. Ó. Esse que tu tá agora. Dá pra ladinho? Mas o que eu vou botar minha coroinha de volta. Eu esqueci o nome da coroa. Vou deixar isso aqui. Em dia, não dá pra fazer de dois. No máximo, novamente, ajudando uma galera nos ultras da guilda. Ah, para, viu? Toda vez tá ajudando. Ah, para. Você ajuda tanto o pessoal da sua guilda, que você tem tempo de sobra pra ficar dando goto em mim, ver o que eu tô fazendo, né? Achando que eu tô no boot. Não, eu tava gravando o take da Legion Paladin lá em Classe Hall, do Nate. Aparece o Neil lá me dando goto lá. Ô, Neil, tu saiu? Eu me enchei. O Lorde mais Veros. Confirma a afirmação do Neil. Suspeito vocês dois. Trago o Xandeco pra confirmar a minha confirmação. Ah, os caras, mano, é um confirmando pro outro. Eita, lá ele. Ficou estranho isso aí, hein? Mas deu a entender isso? Os 6-3 aí. Deu uma confirmada? Não, você viu? Falei do Neil. O Neil jogou o B.O. pro LVK. O LVK agora tá jogando pro Xandeco. E assim vai. Daqui a pouco vai chegar lá no Shadow. O Shadow pode confirmar que eu tava ajudando os caras. Opa, vale a pena pegar a Yami no Rony? Vale sim, Matheus. Queira ou não é uma classe boa, tá? É um pouquinho chato o Farming, mas vale a pena pegar. Dá pra você fazer algum... Algum ultra chato aí, se você não quiser tomar um Hit Kill, ficar vivo aí. E ela é muito boa no PvP, mano. Se futuramente, realmente, ela der uma Badge, você já vai ter, cara. Tudo que você pode farmar, vale a pena. Até a C. É, não dá mais pra farmar, se ela não tem mais a Baribu. Lógico que dá. Pega o cartãozinho de crédito. Sai ruxando pra você ver. Tá, mas aí tem que tentar farm. Então, é farmando, farmando a conta de crédito. Você pega até a Badge de um milhão e duzentos e cinquenta. Eu tava pensando em colocar a Member só pra conseguir lotar no CF1. Quanto tempo de Member? Ah, um mês só. Só o suficiente pra eu fazer a... A Legend of the Final, tá? Começa com um mês, depois vai pra três meses. Quando vê, já tá dois anos. E assim vai. Não, muito raro eu coloco. Até agora eu não coloquei. Quando vê, o cara já pegou o Green Cronomancer. Mas dá pra começar o AQW sem Member? Como? Dá pra criar a conta no AQW sem Member? Desde quando preciso. Oxi. Pra mim, a vida inteira eu já criei. Já criei a conta e já tava o nome azul? Ué? Quando a pessoa é rica, é outra em mim. Rica nada, pô. Meu Member acaba dia vinte e cinco de Março do ano que vem. Já tá na hora de renovar, hein? Tá na hora mesmo, fi. Tem mais dois PEC lá de Member pra pegar ainda. Olha, eu tô fazendo a quest aqui do House, cara. Vou jogar no Tigre, né? Vai que eu ganho. Vai que dá bom. Se falar com o meu, acho que ele consegue. Carteira assinada é Farm. Faltou agora só a classe Fire on Board pra fechar. Verdade, né, Johnny? Sim, só ano que vem. Possivelmente ainda. Tá, eu não vou cair. Aí, a Army serve mais pra Boys ou pra Farm? Pra Boys, ô, Matheus. Boys e PVP. É só levantar. É isso aí, Neo. Olha lá, o Neo também tem que renovar o dele, ó. Não é só eu, não, fi. Uma hora tudo acaba, rapaziada. Uma hora tudo acaba. Eu acabo daqui a três meses. Nossa. Aí tá. Você entra no jogo, mensagem amarela. Seu Member vai se expirar em sete dias. Aí já bate a bad. Você já quer farmar tudo que dá pra pegar com o Member. É sempre assim. Todo mundo, por que tá acabando o Member, já pesquisou. O que fazer quando o Member tá acabando? Não, é aquele Realm lá, que eu peguei, lá, vermelho. É a Chrono Spam, classe. Dá conta o Miguel, eu já cheguei no NPC. Pra farm, Archive End, meu querido. Igual eu tô usando aqui. Archive End, Legion, Revenant. Essa minha, você tem que ir lá em... Terce Sui Notrim, meu querido. Você viu o vídeo que eu fiz lá do Ultranugraff, de Chrono Star Slayer? De segundos? É. Eu vi, foi mais rápido que a luta do Popó. Que isso, Felipe. Não dá pra subir ali, não. Ai, ninguém se viu. Mandar sua opinião entre a Revenant e a voz de Archive. Meu querido, é o seguinte, Revenant, ela é boa pra farm e também como suporte, tá? Se você tiver uma party... Ah, vou colocar Revenant e Arcana Conserto. Pra aumentar o crítico da rapaziada e poder derrotar mais rápido. É boa. Porém, todavia, você falou da Void. A Void, ela é muito boa se for você jogar solo. Ah, tem um boss ali que tá dando hit kill e tal. Dá pra me ensolar ele de Void. Vai de DPS, vai de Void. Ah, mas tem Archive, cara. A Archive é muito melhor que a Revenant pra farm, tá? O cooldown dela é muito mais rápido. Porém, é uma classe que eu acho que é mais difícil você pegar ela nos tempos de hoje do que a Revenant. Quem tem Archive, Archmage e Revenant, a maioria usa Archmage como farm. Eu, eu tô usando Archive End. Ah, verdade. O member é bom, principalmente para Doom. Em seis meses, não donate. Se tiver zerado a Doom. Que isso? O cara já até calculou, mano. Que vício. Falando nisso, Neil. Vai demorar ainda um tempo pra mim, hein? Deixa eu ver aqui. Olha isso aqui, cara. Cadê? 316 tesoura hipótio. Até juntar mil, vai demorar. 47k. Beleza. Se você quiser Archmage, é só acompanhar os lives de terça. Olha esse larapo, mano. Beleza. Mais 20 ali. Bora que bora. Já estamos com 26k, rapaziada. A meta hoje era 32, né? Fecha 50, pô. Não dá, mano. Tem que fechar live às 10 horas. Fazer janta depois. Cadê isso, filho? Ah, patroa chega da facul 11 horas, né? Manda ela dormir. É, deixa eu ver o negócio. Tá. Manda dormir. Já foi dormir bolada comigo antes. Hoje tem que fazer um agrado, pô. Archmage tem que usar o cérebro pra não morrer preguiça. Cara, é da hora, mano. Tipo assim, a Archmage é tipo um modo adrenalina, tá ligado? Se você moscar, você se autodestrói-se. É interessante. A Void também, cara. Se você não tomar cuidado aí, você mete um suicídio. Mais 50. Como é que usada? Então, mec, mec, love. Hora que bora, dale que dale, rapaziada. Já vai fortalecer deixando o like aí, tropinha. Daqui a pouco vamos de outras. E aí, Wandinha, quantos K de LTC você já tem aí já? Tá roubando todas as minhas kills aí. Deixa eu ver quem tanto que tá aqui. Temos o Ramoso de Revenante. Temos o Ramoso de Revenante. O Wanderson de Archifiend. Notei agora, eu tava jantando. Temos o Canelão de Archifiend também. Arrowmaker. A AP. Charlotte de Revenante. 8K. Seguimos, rapazes. Deixa eu ver quantos likes vim na live. Opa! Dá-lhe que dá, rapaziada. Mais 3, bota o fé. Mais 3 pra dar quarentinha. Lembrando, tá, rapaziada. PDR 10 para 10% de desconto na loja do Farofa. 40. Opa! Vamos completar aqui. Foi o Quest mais uma vez. 48, 49, 50. Bora que bora! 27K, família. Bem, quais porções é boas? Tudo depende da classe que você vai usar, cara. Por exemplo, se você for com uma DPS, eu recomendo muito você usar um Might Tonic, Potente Bata Elixir e um Potente Honor Potion. Essas três nessa sequência aqui, tá? Agora, se você for equipar uma Revenante, coloca uma Arcanadé nela, coloca esse aqui, ó, Malevolência Elixir. Tem várias e várias combinações que você pode estar usando. E aí, se for uma classe de Cura, recomendo você usar o 6 de Tonic, tá? 6 de Tonic, pode usar um Battle Elixir também, se quiser. É, depende de qual batalha você vai também. 17... É, Shedon, não teve Magic Shopping pra você farmar, hein? É... Não, já dei uma farmada hoje, eu tô re-farmando o que eu gastei na Hollowbonded. Mas tem Magic Shopping pra fazer assim. Tem os de... Asagaid of the Moon. Tem que farmar aqueles Houses e tipo. Uhum. Bora que bora! 28! Já já completamos mais uma vez. Completar mais uma aqui, rapaziada. Vou ali pegar um pouco d'água. 32! Bora que bora! Dá-lhe que dá-lhe! 38! Perguntei porque queria saber se eu consigo fazer... As Quests de Archmage... Mas é muito difícil. Cara... Archmage, mano, você podia fazer ela fácil quando ela veio no jogo, velho. Tava aquele hype, tinha um monte de gente farmando, derrotando bosses que tem muita vida. Cara... É como eu disse, meu querido. Hoje em dia é difícil. Vai chegar em alguma parte que você vai precisar de ajuda de alguém. Vai ter que chamar um amigo. 47! 47! Ah, Shad, você zerou o Merge Shop lá, os itens novos que chegou? Era 19.100. De LT. O... Legião Merge? Aham. De Under Road. Era... 27k. Que 27k? Tá louco? Você tá viajando. De item novo lá? É... Tem a... Tem duas armaduras que você tem que pegar duas vezes. Tem a Flame da Lead King. Tem o Holoborn Paragon que eu gastei 10k. Ah, então. Mas isso aí já tinha, né? Eu já tenho, pô. Pra mim, pra mim vai sair 19k. O Holoborn Paragon é novo. Não. O patch é novo. O patch é novo. O patch é novo. O patch de Holoborn Paragon é novo. Como já tinha. Eu peguei o patch. O patch é 10k. E... 666. Falou o sol. O patch é 10k? É. É. É por isso que eu cheguei em 27k. Nossa. Eu já reformei. Já tô com 50k de novo. É que ele não comprou o chest, Nil. Não. É. Isso também. Já economiza. Já economiza. Pra mim. Vou comprar o patch do chest. Vender o item do chest. Pegar o item do Merch. É. Ué. Pra mim. Já economiza 10k. Também não economiza nada. Já peguei. Já reformei. Olha. Falei que ela pegou. Só 3 minutos ADT por dia. Falei que ela pegou água. Até esqueci. Quase completando de novo. 42. Só mais 5. Bora. Ficou bonitinho até o patch né. Ficou bem moderno. Cheio de detalhes. Assombreamento. Com uma cor azul no olho. Parece que tu ta compara com o original. Não. Nem tanto. Nem tanto. Shadow. Não força. Shadow. Já volto rapaziada. Já volto rapaziada. Já voltemos. Vamo. C4 de mim. Ficou bom. C4 de mim. A filha. Não. Vamo. Vamo. Bora que bora. Rapaziadinha. Segunda feira. Braba. O que vai vir? O que vai vir sexta. Shadow. Sexta é feriado aqui no Brasil. É. Não ta te entendo. porque no calendário está dito que é acesso inautorizado não sei se isso é um evento vocês não querem dizer com certeza vai ser um evento vamos dizer assim off eventinho fraco aí na outra sexta primeiro de abril já lento agora só em setembro não que isso é em setembro que a april fousa e finalizando a rapaziada o bush de ac vai finalizar vai acabar dia 9 de abril tá que ainda não comprou embora que bora dali que dali deixa eu ver que o negócio beleza 40 tinha vai fazer os outros ajudando o chat ou é porque tu precisa mesmo cara eu vou fazer porque eu preciso mas tipo assim é eu completei o desde se mais alguém precisar eu volto lá e dou um help tá ligado se alguém precisar do nougat eu vou lá e ajudo de novo entendeu é tempo né porque só tem mais uma hora de live né mas eu estou finalizando aqui já também deixa eu ver 28k bush vai acabar de terça virando para quarto ou de quarto virando para quinto tudo indica que eu terei que fazer live na quarta-feira rapaziada 14 tô pegando assim lei só é só sente por dia exatamente quando eu acabar o sustento vai ser no último dia que você não pegou o farm ainda não falta só o sustento um vandeco meteu louco que rush lá no bonedust agora ele fala para inventário tudo vazio eu tô inventário tudo cheio agora está aqui reformando os lt eu só vou formar mais hollow soul porque a roloborn lovecast e patch hollow soul também o que é que é que é o um deles que é de novo ah mas é só um né não é 1.200 pra armor e 200 do helm hum ainda bem que você pegou o altar lá né é esse ano ainda Pra completar a quest depois do hard farm Foi exatamente o que o mano aqui na live comentou Ele começou a farmar com a rapaziada Farmou tudo, tudo, tudo Pegou o altar, pegou a badge Foi fazer a quest do altar Precisa do original Quebrou o homem no meio E você pegou esse ano ainda Então a de 5k não conta? Oi? A de 5k não conta o altar? Conta O que importa é ter o original Tanto o drop quanto a de 5k É que ele não tinha mesmo Nenhum nem outro Ah tá E se o de 5k não contasse? E aí? Aí eu ia formar só o altar do site Eu ia ficar sem falar de pouco Mas ia até a Beth Se precisava fechar PT Se precisava fechar PT pra ajudar eu ajudo também Beleza meu querido Com certeza eu vou precisar Ainda mais no Catu The Pits Por que a questão de Capitão está bugado Question de Capitão? De onde que é isso aí Igor? É quest? De qual lugar? Question de Capitão? Deixa eu pesquisar isso Aqui Aqui é W Question Tá bugado? Que estranho Olha lá o comentário Da live O último Quer dizer O mais recente Deixa eu ver o negócio aqui Ok Oi Igor Fala de onde que é essa quest Meu querido Pra eu poder te ajudar 22 Bora que bora Rapaziada Acho que eu vou fechar 30k de LT aqui E vou fazer os outros 29.300 Aí amanhã Farmo mais um pouco E finalizo na quarta Na quinta no caso Não Vou farmar Estou com 30k Amanhã eu farmo mais um pouquinho Uns 10k E finalizo na quarta Farmando o restante Quero ver 37 Bora que bora Rapaziadinha Mais 5 likezinho Pra fechar 50k Só dá ali Já fez o catu hoje Que isso Você tem que deixar mais Pro restante do dia Pode ficar fazendo reset Não Ah mas eu prefiro Garantir Eu vou fazer no reset E garantir Porque ficar no dia Todo mundo querendo fazer E não conseguir Bora que bora rapaziada Completar só mais uma vez A quest Depois que eu terminar Terminar esse farm Do laia Acho que eu vou deixar Estacado esse Sulcende Eu vou fazer isso também Eu vou usar Pra fazer o Sete do altar Eu também tenho Que usar ele Pra fazer isso Boa noite Luiz Bem vindo Meu querido Bora que bora Rapaziadinha 20 Barra 50 Mais 30 Killzinhas de mob Pra nós Poder fechar Os 30k De LT Eu comecei a live Eu tava com quanto Alguém lembra? Acho que eu tava Com 15 né Isso Tava com 15k Peguei mais 15 Hoje Amanhã eu pego mais 15 45 E boa Finalizo na quarta Amanhã eu vou tentar Começar a live Mais cedo Rapaziada Antes das 7 Vamos ver Vai dar pra fechar Os 30k Quase em cima Da hora Quase dando 9 horas Olha aí 58 41 Barra 50 8 58 Bora PDR Acelera PDR Quem tem moral Pra ajudar O Nubia A fazer O Speaker Falta quantos? Dois Vou tentar Entrar na sala Um Deixe Vandeco Bora Caio Tá precisando De ajuda No Speaker Opa Fechamos 30k Família Ai Ai Então bora lá Rapaziada Bora Acelerar Mete Marcha Então bora Vandinha Completar a última vez Aqui Nós já Vai pro Deige Qualquer coisa Nós já Emenda O Speaker Ou O Catu De Pits Antes Pra gente Dar um Help Pro Caio Ele pediu Aqui no chat Da Da Guilda Vai fazer O Drago Posso fazer O Drago Sim Renilson Se tu quiser Alguém Alguém Da Sabe Alguém Do chat Cara Daqui a pouco Eu tô indo Pro Deige Só fechar Essa aqui Cinquentinha O Vanderson Também Tá Precisando Lembrando Tá Rapaziada Eu estou No Artics Artics Serven Porque Se precisarem Nunca Foi tão Fácil Pegar LT Salve Pizza Bem-vindo Meu querido Cara LT Só é Bom Quando Tem Boost Tá Farmar Isso Aqui Sem Boost Nossa Que Bagulho Chato Você É Louco Muito 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 Tédio O Que 50 Legend Token A mais Não faz Né Rapaziada Bora Que Bora Família A mais Deixa Eu Ver Aqui Bora Que Bora Rapaziadinha Mais Quatro Like Zinho Pra Fechar Cinquentinha Bora Daquele Jeitão Pra Nós Poder Começar Os Ultras Só Mais Cinco Mob Aqui Partiu Deij Bora Agora Quatro Três Dois Um Zero Partiu Deij Família Join Ultra Deij Dois Mil Let's go Estou Estou Em Batalha Daqui A Pouco Acho Que Eu Vou Também Ah Tá Full Mapa Mano Que Larapiagem De Seis Ultra Desde 2001 Rapaziada Bora Esse Cara Deixou A Sala Full Bom Essa Semana Já Fiz Promotion Dá Pra Pegar Por Item Temporário Já Temos O Milito Aqui Milito Da Basqueville Temos O Lucas Luquinha Rockless Daorinha Essa Animação Da Espada Aí Você Vai Olhar O Nome Da Espada Na cp Do Carta Outro Item Bora Que Bora Dali Que Dali Só Luz Invite Ó Já Tô De LDK Hein É Cadê Meu Scroll Scroll É Que Esqueci De Aceitar Quest On The Road Não Eu Também Ô Lucas Só Que Tem 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 Tempo Há Né Então A Gente Dropa Aqui Vai Lá Entregar Quest Peraí Rapaziada Dropa Sem Precisa Tá Com Quest Ativa O Já Pensou Se Precisasse Na Cognitiva Pra Adelopar Obrigado. Bora, rapaz, já lotaram a sala, misericórdia. Bora, Milito. Tem uma vaga aqui, meu querido. A Eduardo, Era do Gelo. Deixa eu mandar um invite aqui pra ele. Bom, que classe que vocês estão usando, rapaziada? Temos uma Revenant, uma K, VLDK e uma Quantos. Só bora. Rzinho de pronto. Tô esperando. CapCalm. Beleza, Mine Nougat. Depois é você, meu querido. Bom, rapaziada, batemos a metinha aqui de hoje. Conseguimos formar 30 mil Legend Tokens. Amanhã pretendo chegar aí uns 42 mil. E na quarta nós finalizamos os 50 mil, beleza? Então tô pronto. Tropa, let's go. Começou. Bora, Deige. Não seria mais rápido de você ir com Veros ao invés de LVK? Eu não gosto de Veros. Não inventa não, Shadow? A última vez que você tentou ir de Veros, isso aqui deu muito ruim. Ah, isso porque tinha dois pedras. Bora que bora, rapaziada. Ele vai acender mais um círculo depois desse. Chama no Decay. Bom, metade da vida do Deige já foi. Bora que bora, rapaziada. Lá na esquerda, hein? Confia. E aí, Mike, me ajuda no Speaker? Salve, Caio. Daqui a pouco eu vou lá, meu querido. Mas, ó, Speaker daquele jeito, fi. A primeira tentativa tem que ser com sucesso. Só finalizar o Deige agora, rapaziada. É o que não tá nem com gosto de coach, né? Ixi, o Eduardo morreu. Ô, Eduardo. No final da vida do boys, pô. Renasce logo aí, pra você não perder aqui, ó. Esquerda lá, rapaziada. Bora que ele tá ficando forte. Boa tropinha. Vamos lá pegar a Quest Rock. Vou ter que fazer o Deige de novo pra ajudar o cara. Join the world. Tamo junto, Milito. Eu que agradeço, meu querido. Valeu pela presença. É... Quest. Farming Quest. Quest 5. E a Quest 6. Mais 2. Soulcente. Beleza. Ultra Deige, rapaziada. 2.000, tá? Quem precisa fazer aí. Se eu não me engano, Mine Nougat. Pediu ajuda? O Nougat fazendo Deige. Mine Nougat. Olha o fofuxa aí, tropinha. Com seu set de signo de peixes. Será que os outros signos vão engançar esse ano? Com certeza sim. Bora que bora, rapaziada. Ultra Deige 2000. Bora, tropinha. Mais duas pessoas que precisa fazer ele. Canalhão chegou. E o Rockless. Estou pronto. Desta vez vou de Vírus. Vírus. Cadê ela? Cadê minha queridinha Vírus Donknight? O Rockless já está aqui. Beleza. O Canalhão está recusando convites. Beleza. A P Lorde, Verus e Cave. Let it go, família. 3, 2, 1. Comecei. É na esquerda mesmo, Lucas. Ih, carai. Trolo. Rapaz. Se não fosse o Dash. Dá para arriscar mais uma vez, hein? Eu vou na direita agora, Fofuxa. O set de signo de peixe está dando visão do futuro para o Fofuxa. Agora não dá para arriscar. Agora não, Fofuxa. Uma você tem que errar. Ufa. Mais alguém, rapaziada? Mais alguém? Mais alguém? Ultra Deige. Bora que bora. Se não vou trocar de Ultra, hein? Tomou um Ronaldinho. Que isso. O boss trolou demais. Eu estou no Artix, ô, Fábio. Salve, salve. Bem-vindo. Ô, Fábio. Eu estava farmando o Legend Tok, meu querido. Para finalizar o farm que chegou sexta-feira, tá? Infelizmente, eu vou ter que farmar esse Legend Tok. Famei um pouco hoje. Eu estava com 15 mil, fui para 30. Amanhã vou farmar mais um pouco. Minha meta amanhã é 42 mil. E na quarta-feira eu finalizo 50k de LT para continuar o farm, ok? Bora que bora. Cadê o Mine Nugget, rapaziada? Ele está querendo o Deige, porra. Ele sumiu. Cadê? Ah, Fábio, depende muito dos itens, tá? Para quem já tiver os outros itens que é de LT, mano. Essa quest aí nada mais nada menos que 43 mil e uns quebrados de Legend Tok. Agora, se você não tiver os outros itens... É, meu amigo, mais de 60k aí, brincando. O meu é só os Ultras de Taiminha. Ah, beleza então. Vamos lá então. É... Deixa eu pegar o Joinn aqui. Eu já estou em grupo, Nugget. Deixa eu invitar você. Bom, o Wandinha não precisa, então vamos para o próximo. Joinn Ultra Srajal, tropinha. Ultra Srajal 1 mesmo. Só bora. Deixa eu mandar aqui na guilda. Vai armar um pouquinho de Gold, né, rapaziada? Bora que bora que o Caio que ajuda no Speaker. Niko Neko 20. Bora, família. Lembrando que ele tranca uma das skills, hein? Hum, bloqueou o meu Doubters. Bora que bora. Os bosses de Taiminha. Esse daqui foi meu primeiro farm que envolvia Ultra, rapaziada. Esses daqui de Taiminha. Quando eu quis realmente começar a entender como funcionava a mecânica desses Ultras. Já... Já clica aí no painel já, ô Nugget. Já vai para a sala aí do Arden. Na lousa. Caraca, servidor Artix, mano. Não tem ninguém nos boys de Taiminha. Ninguém, ninguém, ninguém. Isso é raro. Boaро. Ah Boa. Itaponês. Glória a veteran. Ah, eu vou fazer lá. Nih, meu Luís chegou. Eles vou fazer a vaga ali dois por aí. Bora, Neo A gente refaz esse boss aqui Não é difícil, não Deixa eu ver aqui Bora Tô de DPS, hein Chama na cura, rapaziada Não, pode ficar em paz, maninho Eita, saiu Chegou outro Ai, calica Bora Cadê tu, Mine? Vem, Mine Ixi, Mine perdeu a vaga, hein? Tá de rosca Shadow Murcielago Entrou no jogo E olha que consegui logar no Atrix Dessa vez Aí sim, hein? Eita, nós Faleci Hum, morri no final Trolo Cadê o Mine? Agora esse Nanito Saiu Agora vem Mine Bora, Mine Era teste Ué Cadê o C, Johnny? Bora, meu querido Pediu ajuda e não vem? Invite É, rapaziada Vamos lá, então Join Ultra Warden 2000 Vai Ele não tá conseguindo Vim aqui Agora ele chegou aí Tá de sacanagem Comigo, hein? Bora Agora Cadê o Neo? Agora o Neo saiu daqui Então Chegou Quem? Nossa Que nome Grande Só bora Tá precisando Também Kakashi Comecei Ah Tá suave Então, pô Ele conseguiu Chegar aqui Na Sala E os outros Não tá atacando Tá bom Lord AP Void Cave Morre não, Mine Segura o tranco Fim Aguenta Boa Opa Quem morreu Ih Quem precisava Pegar a quest Morreu Minecraft PDR Não ativa Classe Eu não, meu querido Eu não curto muito Isso não Só ativo Quando eu vou fazer O Darkon Ou Nougat Fora isso Não Não acho Da hora Não Vasquei Só bora Bora que bora Minoiaurox Minoiauro XX Será que é isso? Que nome estranho, mano É ruim de Vixe Nossa O homem Levou Desconect Tá fácil Essa vida Nossa Não Ih Fofuxa Bisoiudo Olha o nick Do cara Muito Brasileiro Hoje não É o dia Do mine Com certeza Ih O homem Saiu Nunca mais Entrou Neil Também Saiu Será que Eles estão Levando Ban Rapaziada Será Que eles Estão Usando Coisas Proibidas Eita Rodou Dois Ali Como que os Caras morrem Assim Fofuxa Explica Pra gente Não dá Pra entender Não dá Pra entender Véi Bisoiudo Chegou Sentou Na janelinha Foi De Vasco Deixa eu Por céu Pra carregar Aqui Deixa eu Virar Aqui A tela De comentários Calma Aí Rapaziada E Johnny Tomou Desconect Nervoso Fim Infinite Titan Lord Void Bora Família Comecei Comecei E vai Vai descendo Crítico Alto Cadê minha equipe de cura Bora Bora Família Nossa Dua sequência De 100k Seguido GG Easy Bora Mine Agora é só chance Fim Vai Vai sair Vai sair 2 Da sala Você entra Mine Bora Que bora Rapaziada 925 Já temos que ajudar O Caio Lá no Ultra Speaker Ainda temos que fazer O Caio De Pits Ô Johnny Cola lá Meu querido Ultra Warden Tamo na Primeira Sala Sou Rapper Ó Já vendi Lorde Já o Cara Que Isso Fala Tu Fofus Dá até Orgulho De um Cara Desse Nível 91 Já vem logo De Lorde Bora Bora Mine Buffs E debuffs E let's Let's Go Deixa eu ver aqui Quanto de crítico Pai Tá tirando Aqui do Cara Vamos ver 35k Ah não Mine No final De novo Ah Cê Tá Trollando Cê Tá De meme Não vou Nem Dar um Nuke Toma Agora Agora Né Bora Família O Último Boss De Time In Aí Ó Mine Deu Bobeira Mano Demorou Pra Vim Bora Que bora Fofuxa Sala Quer fazer Aqui Depois Vai ter Que repetir Pra ajudar O Mine Bora Que bora Família Lembrando Que a live Vem até As 10 Em tropa Daquele Jeitão Bora Muito Obrigado Aí Rapaziada Pelos 53 Likes Vocês São Foda De Verdade Mano Valeu Temos Aqui 30 Pessoas Na live Deixa Eu Ver Aqui Cadê O Fofuxa Infinity Dragon Off Time Void E AP Só Bora Colocar Uma Verus Aqui Tô Fazendo Nada Mesmo Faltou Uma Revenante Também E O Fofuxa Vai Voando Alto Nossa Eu Tô De Hum Entendi Deixa Eu Ver Aqui Quer Que Eu Puxa Revenante Qual Foi Vanique Desumilde Tu Hein Dar Headplay No Maluco No Fofuxa Você É Louco Parça Sabe Que É Melhor Que Rir De Player Fofuxa Vanique É Isso Aqui Ó Em 4K Meu Querido Ó Deixa Revenante Revenante Apeixa Revenante Opa Lacerete Não Arcana Cê É Louco Cê É Louco Jão Vamos Fazer Safe Mesmo LVK O cara Não tem Lord Qual Foi Depois Que eu Usa O Pote Ele Fala Para Eu Por Lord Bora Go Go Será Que Vai Antes De Renascer Os Drones Será 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 Boa Bora Mine Só Falta Tu Agora Meu Cria Vamos Esperar Um Dos Dois Rapazes Aqui Liberar A Vaga E Aí Você Já Cola Fala Em Mino Reis Da Rerom Marte Bora 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 Deixa Eu Ver Aqui Vamos Ver Se O Mino Vai Liberar Uma Vaguinha Aqui Pro Mine Nougat Que Que Isso Bagulho Bizarro É Da Hora Pô Fala Assim Não Usa Healer O Dele É É Classe Mano Vou cobrar Hein O Mine Tá Aqui Ó O Brabo Aí O Brabo De BH Bora Nossa Eu Fui Mano Eu Tava De Lord Arcana Vé Que Eu Tava De Revenante Cara Pediu Pra Por Lord Até Esqueci De Trocar Da Espada Então Bora Família Buffs Debuffs Let's Go Rapaziada Ainda Não Deixa O like Deixa O like Agora Rapaziada Vai Bora Tô Esperando Enquanto Não Deixar O like Eu Não Vou Pro Speaker Já Era Mine Tamo Junto Meu Crian Rapaziada Vamos Colar Rapidão No Catu De Pits Deixa Ver Se Vai Fechar A Party Tamo Junto Meu Querido Join Catu De Pits Eu Tenho Que Fazer O Speaker E O Drago Que O Cara Pediu Na Live Também Nossa Já Tem Cinco Players Aqui Gente Do Céu Vamos Ver Os Gringos Que Já Tava Aqui Bi Ob Vamos Dar Um Salve Aqui Neles Motivated Neocaster Hey Yo Quanto 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 Vou Por Uma Paladinha Aqui Manavamp Beleza Aqui É O Vigio Tudo Tudo Certo Aqui Vem Esse Aqui Coloca Esse Também Tudo Check Love Bora Se eu Fosse Uma Ah Qual Foi Soldier Meteu Essa Céu 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 I Don't Have Arcana Ainda Kakashi Ainda Não Tem Arcana Meu Querido Mas Tô De Lorde Só Bora I Ready Só Bora Família Go 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 Ah Não Metei Um Ops Ops Não Meu Cria Ele Deve Ter Esquecido Vigil Certeza Beleza Já foi um dos tentáculos Já foi outro Tem tudo pra ser rapidão Essa Essa daqui Rapaziada Vamos ver se alguém vai tomar stun Três pessoas levaram stun Descanse em paz Família Ó o vigio Tentáculo Tentáculo Próximo Fica esperto com o vigio Rapaziada Oh my god Três pessoas foram de Vasco Novamente Olha Deixa eu pausar no último momento Rapaziada Fui ler o comentário aqui Quase que eu vou de Vasco É o Renilso que precisa do Drago Beleza Renilso Bora família Bora família Vamos Quase metade da vida Já Resiste Mano Os gringos não tá equipando vigio Como assim mano O jogo é na língua dele Tudo que acontece é que eles entendem Michael como faz o Darkon Fábio ele é muito chato Ah esqueci de usar o vigio Precisa de duas pessoas no tout Revisando o tout A Lorde A Lorde tem que ficar esperto Quando a vida dele estiver lá no 5555 Para usar skills 444 Para usar skills 5 E tem que ter duas pessoas revisando cura Para ninguém morrer Ah esqueci de novo mano Tamo junto Johnny Eu que agradeço meu querido Amanhã tamo lá de novo no time in se quiser Deixa eu prestar atenção aqui rapaziada Senão eu vou perder essa kill aí Aí vai ser osso Oi Cara é que você deve na zoeira tá Oi Lá vem Lá vem É né Ah Fala nada Para você não Então você é uma florzinha Então Então Todo mundo te cheira Então Por isso que no outro dia Ele queria mostrar Eu tava lendo a frase E eu li com os olhos Primeiro lá na frente Falei Ah não vou terminar de ler isso Nem fuder Manda Manda pro Manda pro Shadow que você falou lá Que você escreveu ali Faz isso não Faz isso não Faz isso não Que procuro Faz isso não Que ideia é essa boia Ah Sou o Jimmy Mandando no privado aí do jogo Pra me ler na live Se eu fosse uma flor Você me cheiraria todos os dias As ideias Salve Leonardo Bem vindo meu querido Até o final No relacionamento A conquista O Michael É Rapaziada Joyin É Ultra Drago Ultra Drago 2000 Bora lá meu mano Renilson Renilson Souza Que isso cara Menos de 10 segundos Cara É Pra poder dar live Famosinho ele Vero Seve Nente Tá faltando uma AP Estou pronto Já Cave Revenante Faltou a A Lorde É isso É isso Então bora família Tem que ser frenético O Leonardo É tão rápido Rapaziada Que eu Sexta-feira na live Eu falei Chegou o novo hard Nem terminei a frase Ele já tava com o item equipado Bora Tropa Buffs e debuffs Vai lá AP Faz o seu papel E seguimos Família Daquele jeitão Dá risada Né Júlio Filantrinhas É Boa noite Amigos Michael Chat E a party E eu ainda No drop Do altar Que isso Fábio Tá na luta Ih Mandei errado A pergunta que não quer calar Eu tô fazendo ultra dragon Mas cadê o Renilson Que precisa Cadê o homem Alguém libera a vaga Pro Renilson Entra aí Tropa Ele é o Lonewoff Beleza Léo Valeu meu querido Tô lá Mó entertido Com o Drago Pá Derrotamos o Drago Cadê o Renilson Que precisava Bora Pessoal Em peso Da My Raven Daquele jeitão Você vai colocar AP aí O Ixi Já põe Eita Pego Os caras Tá rápido Tá Arquimage Não Loco AP O Cara vai Farmar o Alter Dragon Bora Let it go Let it go Sobe Eu sei que sobe Lá o Wolf AP Sobe Primeiro Vai focar Na esquerda Em AP No mob Da esquerda É mesmo Felipe É mesmo O Zé Bora Que bora Família Ultra Ultra Drago Imaginar que eu achava que esse boss era muito difícil antigamente Fofo A gente tá tentando montar um set usando a roupa de peixes Do signo de peixes Do signo de peixes Tá parecendo um Aquela menina lá do Cavaleiro dos zodíacos Atena Isso Eita Que bicho Otaku Bora Que bora Caio Oi É o que Menor Não Aqui é a minha secundária Atena Ah tá Bora que bora Rapaziada Ô Caio Bora tu Meu querido Ultra Speaker 2000 Daquele jeitão Ultra Speaker 2000 Safiria Quem chegar lá primeiro Bora 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 Opa Foi o primeiro a chegar O leal foi o segundo Kakashi Terceiro E o soldier Foi o último Puxa Perdeu Leonardo Rapaziada Pra fazer De primeira Gente Calma ai Vem o celular Eu vou fazer E vai Eu vou fazer Eu vou ter que sair Ih Quem vai sair ai Não sei se eu pego Radiante Ficou com 26 Epic Battle Caraca Caraca Léo Você não tem a Radiante Ainda Eu vou ter que jogar No final de dezembro Pode ir Não tem a Radiante Mas já pegou O Hard Farm De sexta Não é Pilantrinha Bora que bora Rapaziadinha Mais um like Zinho Para finalizar 60 Quem vai ser O herói Tropa Bora Ah Júlio O speaker No Artics É complicado Meu querido É osso Fiquei sabendo Dos farms Duas semanas Antes Aí já fui Guardando as coisas Humilde Então Já temos Vocês vão Com qual classe Rapaziada Beleza Então Continue PCM Alguém vai querer Que encatamento Que encatamento é bom na espada Aqui no speaker Prax É Continuo Quanto Continuo Lacerate Lacerate Nunca usei isso É Nem sei onde está Aqui PNTX funciona aqui Muito Bom rapaziada Estou pronto Bora Bora É o soldier Faz a call Precisa disso não Se cada um souber Só a parte Estou pronto Bora rapaziada Mais 10 minutinhos Let's go Então Bora Faz a call O cara Quer incomodar Você Vamos ver Vamos Bora que bora Família Ultraspeaker Nossa usei errado Sem querer Nossa usei um Taut Sem querer Beleza Beleza Fora Vamos lá Do LR Solando LR O i sentido Se���d só bora o cara ta te trolando até o ultimo momento corrupção minha zona o truque 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 api o e aí o e aí o e aí o moacacás O caralho é perco muito enjado. Já era. Receba. Espera o amigo morrer e fala, manda uma dessa. Bora que bora, rapaziada. Deixa eu ver um negócio aqui. O Léo morreu. Ô Kakashi, Solgir, deixa o Fofuxa e outra pessoa entrar aí. Aí nós ajuda o Léo também a fazer. Não, já fiz. Beleza, então. Tô de zoeira mesmo. Vai querer fazer, Fofuxa? Faz a calva, um de treistalt. Manda o nick aí, ô Revenger. Bora que bora, rapaziada. Vamos finalizar nesse speaker aqui. E aí, mago. E aí, meu cria. Ih, caramba. Ih, é um peixe, é? É o homem-peixe? Olha aí, mago. Tá soltando, mago. É um homem-peixe? O peixe-homem. O peixe-homem. É o que, Jonathan? Tá chovendo? Ele tá feliz que tá chovendo, pô. É, pô. Ele tem água em casa não, cara. É, ele mora no deserto do Saara, pô. Tá amarrado, gente. Cara, mó felizão. É color-coast aquela roupa ou Revenger? Caralho, menor. Tá chovendo, doido. Vai, ele, peixão. Bora, família. Mano, eu passei ali numa boa que perto de casa, mano. Chuveu tanto de manhã, mano, que hoje eu quase caia dentro d'água. Ai, que bom. Isso aí. Tá batendo quase na metade do pneu. Eu já pronto lá, cara, agora. Se eu passar mais pra cá, eu caio. Isso aí, economizar um... Tá agora aqui na Baixada, pô. Chuveu, enfeu? Mas tem que ter que chegar aqui, chove. Que é... Parece que o pessoal faz a rua toda torta. Aí faz meio, tipo, meio uma descida e uma subida. Aí fica só aquela parte de baixo. Aí, meu amigo, é triste. Igual o Paulista. Então, se volta da piscina. É, mas o Jonathan, tu abriu a... Tirou a tampa da caixa, Jonathan, pra entrar água aí na caixa, pra tu tomar banho? Legal, rapaz. Falou que tu tem uma semana pra tomar banho. Não, daqui a pouco eu vou tomar banho ali, eu. Na tua. Tô achando de 3-taught. Eu tomei banho de manhã já. Tomei banho ontem. Tem que aproveitar, né? Deve que tu lobo, moleque de tomador de banho. Ih, rapaz. Os caras querem inventar 3-taught. 3-taught é fácil de fazer, mano. Eu não. Deus me free. Um por semana tá ótimo. Eu só tomo banho em dia de sábado. Um por semana tá ótimo. É, tá amarrado. Bora, família. Crono, Shadow Slayer, Continuo, Cronomancer, Lorde, Revenant. A sua classe, Ivani, que entra num lugar de qual? A da... A da... A da Stone. Essa classe nova de calendário, dá pra fazer o... Outra speaker com ela? Como que é? Essa classe nova de calendário. Dá, dá. Ela funciona também no Outra speaker? Funciona, pô. Só se o Vanik quiser mostrar aí pra rapaziada, ó. Ele tá usando ela aí. Se for de 3-taught, ele vai com ela. Mas ela vai no lugar de quem ela? Stone Crush. Ah, verdade, PCM. Não, QCM mesmo. Q, Q. Ah, tá. QCM, Stone, tal. No caso, eu ia ter que trocar aqui. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Essa Crono no lugar da... Eles estão em live, mano. Tamo sim, pô. Naquele jeitão, naquele speak, jeito em brasileiro, tá ligado? Naquele speak. Naquele speak lá, ó. Naquele speak de 3-taught. Cadê? Pode fazer? Vambora? Bora. Cara, já tá full a sala, já. O Mato 2 pode ajudar. Não, mas pra ajudar tem que tomar banho, pô. Se não o speaker vai desmaiar aqui do nada. Já pensou, filho? Mata... Deixa eu ver aqui do que que eles estão. AP, Continuo, Lorde e Revenant. Bora. E como sempre, eu sou atrás do Vanik. Que delícia. Que gostoso. Caraca, eu tenho que escolher um, mano. Não é possível. Para quê? Estou fazendo a... Deixa eu ver aqui o nome. Chaos and Void. Tá, Roborne lá. E aí, está só farmando as badges, hein? Eu achei essa nova roloborn mais fácil que essa daqui, mano. Pô, essa daqui é muito mapa diferente, mano. Muita saguinha que eu não fiz, por caro. Ué, viu? A outra foi só estacar tudo, mano. A outra foi só estacar tudo e dá também. Mano, é muito Legião Token, essa daí agora, mano. Mas aí Legião Token é molezinha, pô. É, o Bush vai até a quarta-feira, hein? Eu tô lascado. Eu preciso de... 35 mil ainda. Ué, o Wannick já ficou na zona dele. Era da Lorde Kakashi. Nossa, que gafe, mano. Wannick? Ele era, mano, interrogação ainda, mano. Não foram de cronoceado em inglês? O cara não viu o bagulho preto ali no meio da zona ali e tal. Queria que o cara ia de novo. Ainda bem que eu não preciso mais fazer isso. Bora. Comecei. Comecei. Aulisten. Boa, Wannick. Boa, Wannick. Pra mim, você morreu dentro do... Da zona ali. Bora, rapaziada. Última chance, hein? Pô, com o Hell Soldier foi de primeira, hein? Foi. Milagres acontecem. Eita, porra. Crono Shadow Slayer com 3 Stout e mata antes do ciclo. Mentira. Cê é louco. Bora. Mentira. Os caras tão cheatando demais com essa crono nova aí. Mentira. É impossível fazer isso. Eita, rapaziada. E aí Bora que bora, dale que dale Quase chegando a metade da vida Daquele jeitão Vai que é tua, Kakashi Mentira, é do Vanik Tava na hora que usei esse skill pra dar o nuke Triste Kakashi foi na zona, agora é a minha Bora que bora, rapaziada Já descemos da metade da vida, hein Pô, foi ficando andando pra um lado e pro outro Só finalizar agora Boa tropinha do Tik Tok Quando chega o novo Ultra Um e back Sem previsões Revenha, amanhã vou ver se eu começo às 7 ou às 8 horas, beleza? Aí, vamos ver se... Bom, como nós tá meio atrasado no farm Vamos ver se nós vai até às 11 Valeu, rapaziadinha Valeu, rapaziadinha Tamo junto Amanhã tamo de volta, tropinha O set do Fufuxa, mano Finalizar a live com um close desse aqui, ó Lembrando, tá, tropinha? Vou encerrar a live agora Já vou postar os shirts desse conjuntinho aqui, ok? E lembrando que hoje também Eu postei os shirts dessas lanternas aqui, tá? Lembrando que são itens Roll on board Color custom E Harihariti, ok? Valeu, rapaziada Fui! Ok Ok, Google Copacabana, do nada Deixa eu ver aqui Fui! Fui!